Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, com grande alegria iniciamos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé, que é o Padre Paulo Ricardo e quero convidar você, nos próximos minutos, a fazermos uma reflexão a respeito da liturgia deste domingo. No domingo passado celebramos Pentecostes, agora celebramos a Santíssima Trindade, qual é o sentido de celebrarmos o domingo da Santíssima Trindade, veja só, é o seguinte, a primeira coisa é a gente entender que Deus se revelou e nós temos que entender que a revelação de Deus aconteceu em Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é a revelação de Deus, está escrito lá no 1º capítulo de São João, versículo 18, ninguém jamais viu a Deus, então, o que acontece? Quais são os dois caminhos que a gente teria para conhecer Deus? Você pode usar a inteligência humana, o caminho para a gente conhecer Deus? Ele é possível, o Concílio Vaticano I, na Constituição Dei Filhos, disse que o homem, na sua razão, na sua inteligência, tem uma capacidade de conhecer alguma coisa a respeito de Deus, então a gente pode, com a nossa inteligência, asa palpa delas, conhecer alguma coisa de Deus, como assim? Vou dar um exemplo, você imagina que você nunca tivesse visto um elefante, mas você vai e encontra no meio da savana uma pegada enorme, aí você vê lá, nossa, olha a pata esse bicho, é um negócio grande, aí você vai e vê qual a profundidade da pata tem entrado na terra, ou seja, ele não somente é grande, ele é pesado, então você soube alguma coisa do elefante, deu para você identificar pelas pegadas que o bicho tem quatro patas, deu para você identificar pelas pegadas que ele é pesado e grande, mas não dá para deduzir muito mais do que isso, a não ser que você veja, não, ele entrou ali naquela mata e mexeu com os galhos, ele tem tal altura, não, comeu tal coisa, então eu já sei o que ele come, eu sei o peso dele, eu sei mais ou menos a altura, assim, mas não dá para imaginar, mas você nunca vai imaginar um elefante de verdade, como você vai saber que ele tem orelhas mais grandes, que ele tem tromba, que ele é um paquiderme, que ele tem um rabinho meio ridículo, que é pequenininho, etc., que ele tem presas grandes, não, você não vai saber disso, você não vai conhecer o resto, ou seja, na verdade, você conheceu através da sua inteligência o elefante, mas é mais o que você desconhece do que o que você conhece, assim é Deus. A Igreja Católica crê e não somente crê, a gente sabe, pela própria experiência filosófica, que nós somos capazes de conhecer alguma coisa a respeito de Deus e que os homens de boa vontade, no mundo inteiro, se as pessoas tivessem boa vontade e inteligência, as pessoas chegariam a certas conclusões, por exemplo, que o mundo no qual nós vivemos é um mundo ordenado, ora, esta ordem que está aqui, que os cientistas buscam conhecer as leis, isso significa que alguma inteligência fez isso daqui, então, não é muito difícil, a não ser que você tenha má vontade, você chegar à conclusão de que existe um ser inteligente, superior, que de alguma forma organizou e fez esse universo, até aí a gente chega e até aqui existe, podemos dizer, uma unidade humana. Bento XVI, numa palestra que ele deu em Regensburg, em Regensburg, Ratisbona, que até teve uma certa repercussão mundial, ele disse que se nós, cristãos, quisermos paz com as outras religiões, como os muçulmanos, com as várias religiões do planeta, nós podemos e devemos nos sentar à mesa da racionalidade e dialogar a respeito do racional, daquilo que é inteligente, ou seja, a sua inteligência muçulmano, a sua inteligência judeu, a sua inteligência maçom, a sua inteligência espírita, a sua inteligência, agnóstico, nós somos capazes de nos sentar à mesa com os católicos e chegar a certas conclusões e não precisa ter guerra, basta que tenha racionalidade. As pessoas colocaram na cabeça que as religiões, a diferença entre as religiões causa a guerra, colocar essa loucura na cabeça, desde o século XVII, na Guerra dos Trinta Anos, quando houve um conflito europeu, uma espécie de guerra mundial, que iniciou numa guerra entre católicos e protestantes. Então, quando depois passou a Guerra dos Trinta Anos, que matou milhões de pessoas, a Europa chegou à conclusão seguinte, política é política, religião é um fato privado, você tem sua religião católica, você tem sua religião protestante, mas tenham em casa, na sacristia, escondidos, mas não venham trazer a religião de vocês para a política não, tá? Porque vai dar guerra. Ao fazer isso, qual foi a consequência? A política já faz 300 anos que trancou as religiões organizadas na sacristia, em casa, no fato privado, tirou as religiões organizadas de praça pública, mas sem perceber, ou talvez percebendo, porque não estou aqui para julgar as intenções de ninguém, deixou livre cidadania para o ateísmo, o materialismo, o agnosticismo e o indiferentismo religioso. Então, você não pode expressar nenhuma opinião religiosa no parlamento, você não pode expressar nenhuma opinião religiosa numa sala de aula, na universidade, na escola, mas, se você for ateu, materialista, indiferentista religioso e agnóstico, você pode dizer o que você quiser. Ora, 300 anos depois, qual é o resultado disso? Nós temos uma sociedade materialista, ateia, agnóstica, indiferente religiosamente, porque você pegou e calou a boca de um grupo e deu livre. Cidadania para a expressão, para os caras mais doidos que tem, que são os irracionalistas, ou seja, aqueles que dizem, não há uma inteligência que ordenou o mundo, entendeu? Até eu acho que alguma inteligência ordenou o mundo, não, ele acha que esse troço aqui é fruto do acaso, entendeu? O povo que mais tem fé no planeta são os ateus, porque eles acham que eu sou capaz de jogar um baralho com 52 cartas para o alto e o negócio é capaz de aterrissar em cima da mesa em formato de torre, uma carta equilibrada na outra. Olha que fé que esses caras têm, entendeu? Do Big Bang, explodiu tudo e de repente sai essa ordem que está aqui, olha que beleza, vida, árvores, pássaros, tudo nasceu do acaso, tudo foi vomitado pelo acaso, cara, você tem mais fé do que eu. Então, quem que pode se expressar na nossa sociedade atual? Os doidão, os caras que são irracionais, por quê? Porque eles têm fé num acaso, eles não creem numa inteligência que tudo organizou, eles não creem numa inteligência que põe limites morais, então é por isso que a gente vê a cada dia que passa opiniões, desculpa, sem querer ofender ninguém, opiniões doidas. Você veja qual é a opinião doida da aspas, comunidade científica, quer dizer, essa pseudociência que está sendo criada pela Fundação Ford já faz 30 anos, chamada ideologia de gênero. Qual é a opinião desse povo doido? A opinião desse povo doido é a seguinte, que homens não nascem sentindo a atação por mulher e mulheres não nascem sentindo a atação por homem e que isso é uma construção social. É a escola quem está impondo isso, o seu filhinho que acha que é homem e que vai casar com mulher, na verdade, ele é oprimido pelo sistema opressor da escola porque ele deveria ser livre para escolher e, no entanto, vejam a abominação das abominações, o filho do sexo masculino cresce na opressão de achar que ele vai ter que sentir atração sexual por alguém do sexo feminino para fazer aquilo chamado procriar, quando homem e mulher se unem, nascem crianças e eles acham que isso é uma construção social. Sabe por quê? Porque se não tem uma inteligência criadora, a única inteligência que sobrou é a minha, eu, idiota, eu sou a inteligência organizadora do cosmos, kkkkk. E foi isso que nasceu de um sujeito que é altamente considerado como autoridade filosófica chamado Kant. Quem é a inteligência organizadora do cosmos? Eu! Eu! Logo eu! Eu sou intelig... Então, o que acontece? Se eu sou a inteligência organizadora, se fui eu, se foi a minha inteligência que tudo fez, então, a gente muda de ideia e, de repente, os meninos não nascem meninos e as meninas não nascem meninas e isso tudo é uma convenção social, tem a sua inteligência organizadora de professor tradicionalista, de padre católico medieval e de gente preconceituosa, você acha que os meninos gostam de meninas, mas isto é uma construção social, porque não tem a inteligência do Deus Criador, mas como a gente vai dialogar com esse tipo de gente? Quer dizer, eles fecharam as religiões organizadas dentro de casa, nós somos menores de idade, nós não somos cidadãos, nós não podemos entrar no debate, quem é que pode entrar no debate, quem é que tem cidadania plena, quem é adulto, os doidão que acha que o mundo é fruto do acaso e que a única inteligência organizadora que existe é a minha. Bom, então, gastei esse tempo e eu acho que é importante gastar esse tempo para você entender que a inteligência humana consegue dizer alguma coisa a respeito de Deus, só que a inteligência humana está muito pouco inteligente nos últimos tempos, porque a soberba tomou conta do mundo atual. Até aqui estamos em paz com as religiões, basta sentar e dialogar na racionalidade. só que este Deus do qual eu conheço muito pouco, lembra da comparação do elefante? A pegada gigante, a profundidade, o peso, a altura, não sei o quê, ele se revelou. Como ele se revelou? Imagine que você não viu o elefante face a face, mas o elefante ele se expressou de alguma forma, tipo, você viu uma silhueta, uma sombra ao longe, houve uma revelação do elefante, você viu algo do elefante. Esse é Jesus. Jesus é a manifestação de Deus. Deus se fez homem e nós ficamos sabendo alguma coisa de Deus. São João diz assim, vou repetir o versículo, ninguém jamais viu Deus, mas o Filho Unigênito, que é Deus, aquele que vive no seio do Pai, que vive na intimidade do Pai, aquele que está lá, ele veio aqui e nos contou Deus, ele narrou Deus, Jesus é o exegeta de Deus Pai. Ele veio contar para nós como Deus é, lá na intimidade. E nós ficamos sabendo uma coisa que a inteligência humana não seria capaz de descobrir, somente se ele falasse. Nós ficamos sabendo que existe um Filho Eterno, que Deus sempre foi Pai e que um Filho sempre existiu, coisa totalmente absurda para nós, porque para nós os pais são mais velhos do que os filhos, não é isso? Primeiro existe o Pai, depois nasce o Filho, mas em Deus não é assim, em Deus, o Filho é Eterno e o Pai não é nem um segundo mais velho do que o Filho, existe uma geração eterna, um Pai que se doa totalmente num ato de gerar um Filho totalmente, o tempo todo. E a palavra o tempo todo é totalmente inadequada, porque na eternidade não tem tempo. então, Jesus veio dizer que Deus é Pai eternamente, que Deus é Filho eternamente e nós descobrimos com o Espírito Santo derramado em nossos corações em Pentecostes que não estava completa a história, é que o Pai e o Filho têm um amor que também é eterno e esse amor é uma pessoa, esse amor é o Espírito Santo. pronto, foi revelado. Qual a inteligência humana que seria capaz de deduzir isto? Ninguém. Aqui, veja, o que os seres humanos procuravam às apalpadelas, como diz São Paulo, lá no Areópago de Atenas, o que os seres humanos procuravam às apalpadelas, brilhou, brilhou numa luz que ainda não é, claro, a luz intensa, facial que nós teremos no céu quando nós enxergarmos Deus face a face, mas já é uma luz que ilumina enormemente, uma luz que é um farol, é a luz da fé. Quando você crê em Jesus Cristo e você crê que Ele é o próprio Deus que se fez homem em Jesus, naquele ser humano nascido em Belém, crescido em Nazaré e crucificado em Jerusalém, ressuscitado ao terceiro dia e subiu aos céus, naquele ser humano, ali eu tenho a revelação de Deus, eu posso olhar para Jesus e vou conhecendo Deus na intimidade, claro, é um ser humano, igual a nós em tudo, mas Ele não é somente um ser humano, Ele é uma pessoa divina, existe uma pessoa divina intimamente unida àquele ser humano com uma unidade que não pode ser maior, Jesus nos revela Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando eu vejo Jesus rezando e falando com o Pai, eu descubro algo da relação eterna entre o Pai e o Filho, quando eu vejo o Pai manifestar o Seu amor pelo Filho, eu descubro algo do Espírito Santo. E então, olhando para Jesus, a gente vai descobrindo algo da trindade e nós vemos que Deus é fantasticamente muito mais do que nós poderíamos sequer suspeitar. E aí, nós dizemos com São Paulo, os olhos jamais contemplaram, nunca, nunca ninguém jamais contemplou, nós não podemos sequer imaginar o que Deus reservou para nós no céu. No céu, nós vamos ver a geração do Filho, no céu, nós vamos ver o amor do Espírito Santo entre o Pai e o Filho, no céu, nós veremos tudo isso na glória de Jesus ressuscitado através da humanidade dele e será muito mais do que nós suspeitamos, será muito mais do que nós imaginamos, será muito mais do que o nosso coração sequer poderia esperar. E por isso, com grande alegria, nesse domingo, nós celebramos a Santíssima Trindade, o mistério principal de nossa fé. Aquilo que a inteligência humana nunca poderia alcançar, Jesus revelou, Deus é uma Trindade de amor e uma vez que nós sabemos disso, pela fé, nós não podemos deixar de viver para este mistério de amor, o mistério de amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus é um Pai eterno que ama um Filho eterno com o amor eterno que é a Pessoa do Espírito Santo. É uma forma, digamos assim, catequética, digamos, até tola de dizer um mistério que é inalcançável, mas que se a gente parar para meditar sobre a pequena fórmula catequética, se a gente parar para rezar sobre isso, a luz vai brilhar no nosso coração e nós começaremos a ver, mesmo numa luz tênue, fraca, bruxuleante, ainda nessa vida, um pouco daquilo que nos espera no céu. É por isso que sem Jesus não há salvação, porque se nós não acolhermos na fé Nosso Senhor Jesus Cristo, nós não entraremos nesse mistério, nesse mistério de amor. E é por isso que nós precisamos evangelizar, não somente ter diálogos racionais com as outras religiões, nós, cristãos, católicos, desde o início, dialogamos, sim, racionalmente, como fizeram os padres apologistas dos primeiros séculos, mas, além disso, nós não somente queremos defender racionalmente o cristianismo, a nossa fé, nossas convicções, nós queremos também mudar o coração das pessoas e queremos que fazê-las cristãs, nós queremos evangelizar e aqui outra tragédia e outro problema da sociedade laicista, eles ficam extremamente incomodados quando a gente começa a mudar o coração das pessoas e transformar a sociedade numa maioria cristã, eles ficam apavorados, incomodadíssimos, porque eles estão acostumados a dominar, isso é a minoria que mantém a maioria acorrentada e silenciosa, mas nós cristãos não podemos nos calar, essa minoria barulhenta de ateus, materialistas, agnósticos, indiferentistas, religiosos, essa minoria barulhenta, essa minoria barulhenta já nos dominou por tempo excessivo, demasiado, nós não podemos esconder nem a racionalidade da fé e nem a revelação que foi feita por Jesus Cristo, nós precisamos comunicar, Deus é revelação e, portanto, é comunicação de amor, Deus quer comunicar, nos colocar em comunhão de amor com Ele, mas para isso precisamos receber a fé, que nesse Domingo da Santíssima Trindade renovemos a nossa fé nesse mistério de amor, renovemos a nossa fé na certeza de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos ilumina e nós, iluminados por esse amor e por essa fé, lutemos para ser plenamente cidadãos em um mundo que, claro, se dobra diante da verdade de Deus alcançada pela razão, pela reflexão, pelo diálogo, preparando o trabalho lento dos missionários e pregadores de conversão para que esse mundo seja cada vez mais também iluminado pela luz da fé, pelas conversões e um mundo cada vez mais cristão. que a Trindade nos abençoe. Ao receber essa bênção, um pouquinho desse mistério de amor eterno entre o Pai e o Filho na pessoa do Espírito Santo entre em nossas vidas e em nossas famílias. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.